Confirmação da alteração, eu tô falando ó, o Cruzeiro passou alguns minutos sem marcar o gol e a torcida tá gritando Alex, Alex tá no banco Do sair machucado aí, o time fica com 10, eu acho precipitado, como eu falei Bom, e todo mundo entrou, entrou aí o Maurinho, entrou o Aristizabal, mas a torcida aplaudiu mesmo, foi o Alex Se antecipou agora o Thiago, tocou com o Alex no meio campo, se livra da marcação, ainda o Alex, já passamos de 18 minutos no segundo tempo, 0 a 0 Maurinho fez o cruzamento, já perdeu essa bola ali pro Leandro, Aristizabal pra Alex, Leandro passou na esquerda, viu muito bem o Alex Mota tá esperando pra mandar pra rede, olha o toque De moto para o Cruzeiro O que é isso? É a quinquagésima partida de número 50 que o Cruzeiro marca gols consecutivamente Olha só, olha só, vai pintar o gol, Leandro, a saída do goleiro Alex por cobertura Como passou perto essa bola Quando tivesse uma noçãozinha, na hora que ele levou o pé esquerdo, o goleiro caiu, ele cortava pra dentro e entrava com bola e tudo Ativamente é também o gol de número 99 da equipe na temporada de 2003 O camisa número 15, Delmer, está pronto para entrar na equipe Jogada do Alex, boa jogada, boa jogada, passa pelo marcador, tenta jogar na Apes no campeonato brasileiro Chegou ali o Márcio, Alex, batalha no meio, faz o giro, toca muito bem, a bola vai chegando até o Maurinho Vai trabalhando a bola a equipe do Cruzeiro, procurando um espaço na defesa adversária Leandro, rápido ao campo de ataque o time do Cruzeiro Alex, trabalha a bola, boa ginga do Alex, fez o toque para o Aristizabal, tentou... E não iria convocar nenhum jogador de clubes que estivessem envolvidos na Copa do Brasil Vanderlei Luxemburgo está confiante nisso E um candidato aí para a seleção é o Alex, que faz o cruzamento, mete para a área E a defesa do Fabiano Está aí a bola com o Mota, tenta chegar à linha de fundo Fez o cruzamento, a bola com o Alex, de cabeça para o Márcio, vai pintar, bateu! Gol! O Cruzeiro marca o terceiro com o Márcio Na bola ajeitada pelo Alex, de cabeça Uma jogada que começou com o Mota na direita, veja só Bola ajeitada pelo Alex Chega o Márcio, na corrida, manda no canto E faz dois para o Cruzeiro Zero para o Criciúma Nada Eu adiantei o segundo gol do Cruzeiro Estava próximo Agora, que me desculpe o telespectador, o assinante Premier Mas eu tenho que falar no Alex Você viu o passo que ele deu? Toma, meu filho, faz o gol E o Márcio, menino obediente, foi e fez o gol Vamos mostrar um gol do jogo entre Coritiba e Guarani Vai dando Coritiba Aí o ex-jogador do Coritiba, Alex Trabalhando a bola no meio Já recebe de volta É boa jogada Olha como chega rápido o Cruzeiro Agora trabalha Média de praticamente três gols por partida Já já você vai ver o terceiro gol do Coritiba lá no Paraná Aqui é o Cruzeiro quem vai atrás do terceiro gol Alex Teve participação decisiva no jogo Já já você vai ver mais um gol pelo Campeonato Brasileiro O gol do Atlético Paranaense Vamos esperar a bola parar Tá aí o Alex Trabalha a bola na frente do Kleber Gaúcho O passo movimentado Agora Esse Alex Para, Dada, de falar no Alex Para Olha ele aí, Dada Hoje com a camisa 16 Começou no banco Quando a coisa começou a apertar A torcida gritou o nome dele Ele entrou junto com o Maurinho Junto com o Ariste Zabal E aí o Cruzeiro foi outro time Cruzeiro vai se sustentando na liderança do campeonato E a falta em cima do Alex E aí está Vai terminar o jogo Fim de papo Mais uma vitória do Cruzeiro No Campeonato Nacional Dois para o Cruzeiro Zero para o Criciúma E aí Vamos lá.